A fadiga crônica, assim da fadiga crônica, é uma doença. Você pode até assistir, no Netflix tem um documentário que é Unrested, to rest, rest, R-E-S-T, é descansar em inglês. Unrested é tipo assim, nunca descansado. É inacreditável o impacto de uma fadiga crônica. Eu nunca atendi uma desse tipo. A fadiga crônica, ela tem um SID. Ela é como se fosse uma fadiga pós-viral. Então, você pode ter pós-Covid, pode ter fadiga crônica, pode ter qualquer vírus, na verdade. E a pessoa tem um cansaço. Ela é diferente, por exemplo, da fibromialgia, porque é muito confundido. Porque a fibromialgia, você tem dor e você tem um cansaço. Mas se você conseguir ir para a hidroginástica, você melhora a sua energia. Não é verdade? Você melhora a energia. A fadiga crônica, não. Se você fizer a ginástica, é que acaba de vez. Isso é uma coisa. Explica, a pessoa, às vezes, tem uma fadiga desde a infância. Eu tenho um paciente. Nós vamos fazer uma live. Eu tenho uma doença rara. Que é a doença de McKendall. Eu não vou lembrar agora. Que é uma doença onde o músculo, ele não consegue captar, estocar glicogênio. Então, ele está sempre cansado. Ele me conta que ele ia jogar bola e tinha que ficar do lado do gol. Porque ele não... Ele era na defesa. Porque ele não conseguia correr. A mãe dele fazia para ele ir na padaria. Ele era num morro. Ele tinha que parar umas quatro vezes para chegar lá em cima. Então, às vezes, não é depressão. Quando você me conta, geralmente não é um cansaço. A depressão é um grande debate. Nem todo cansaço é depressão. Às vezes, a pessoa tem depressão e não tem nenhum cansaço. Ela só tem tristeza. Não tem nenhum cansaço.